Oi gente, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia! Tô num horário diferente hoje, gente. Com menos sai quem ficou esperando 7 horas da manhã. Mas eu estava em outra live de japonês. E eu saí da live, peguei os produtos e cheguei. Então são 8h20 agora nesse momento. Quem tá sempre me acompanhando, se não tiver por aqui, espero que depois assista a gravação. Que hoje tem uns itens bem legais, principalmente pra você que tem crianças em casa. Crianças não tão pequenas. Crianças pequenas e um pouquinho maiores também. Vai funcionar bem legal. Nossa, muito legal isso daqui. Eu nunca tinha visto. Quando eu vi, falei... E eu... Demone, podia ter comprado um aqui pra casa. Porque eu achei muito, muito legal. Que bom ter vocês aqui! Muito, muito obrigado vocês estarem aqui hoje. Como eu falei, hoje eu trouxe uns itens, gente, pra crianças. Então se você tem filhos pequenos ou se você conhece alguém que tenha, manda essa live, gente. Sério, porque está chegando Haru Yasumi. As crianças vão sair da escola. Boa noite, pessoal do Brasil! Vão sair da escola, né? Eu tenho as férias. E assim, o que você vai fazer com as crianças dentro de casa? Tem que entreter de algum jeito, tem que dar alguma coisa ali. E todos esses itens são do Hyakuen, do Seria. Então são itens que... É... Acessíveis. Talvez não seja tão acessível você ir num lugar desse que às vezes, né? Pode ser que seja um pouquinho longe. Mas é no Seria. Tá? Eu vou começar com esse que eu amei demais. Hoje não tem a opção de trocar a câmera pra vocês, então vou... Vai ficar ao contrário. Mas se vocês quiserem, acharem legal, dá um print e pergunta pra moça da loja. Oi, 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 oi. Tá bom? Então, olha só. Isso daqui, ele parece aquele rolo, né? Sabe o Rapa? Parece o Rapa. Só que ele é um papel que tem 10 metros. Um papelzinho que tem 10 metros. Então, dá pra criança fazer, tipo, desenhos longos, né? Você arranca um pedação ali. Dá pra ele fazer os desenhos mais longos deles, né? Dá pra fazer desse jeito, assim. Dá pra fazer assim, né? Pra você medir as crianças. Aqui em casa a gente mede na porta mesmo. Tá tudo escrito na porta. Mas, assim, você não quer, tipo, fazer isso, né? Na sua casa, no seu apartamento. Às vezes apartamento, você não pode riscar a porta, né? Então, tem essa opção de você fazer isso aqui e deixar, anotar ali, sabe? Eu achei isso muito legal. Adoro ver isso daqui. Quando tem a casa de alguém, vou na casa de alguém que tem isso daqui, eles vão ficar olhando. Ai, nossa, vamos lá. Vamos comparar com agora? Ou então fazer cartõezinhos, assim, né? Tipo, almedetor. O que tá escrito aqui? Arindia, almedetor. Tipo, parabéns. Fazer um cartão maior, assim, pra você colar na parede. Ou pra fazer esse tipo de papel, né? Que dobra nas extremidades, assim, enrola. Então, ele é muito legal. Ele é um rolo. Bom dia, bom dia, Fabiana. Que bom a gente ter aqui. Mesmo com horário diferente. Ó, vou abrir aqui pra gente ver. Gente, isso aqui vai ser sucesso aqui em casa. As crianças não viram. Nem mostrei pra eles. Comprando ceia, tá? Eu nunca vi esse aqui, não dá isso, não. Ai, olha o papel grosso. Papel grosso, pessoal. Nossa, papel de boa qualidade. Ó. Então, ele vem assim, né? E aí, a criança pode tirar aqui. E aí, usa o quanto que ela quiser usar. Ou faz um cartaz, né? Ó, meu filho ama desenhar. Aqui em casa também. As crianças, todo dia, volta com desenho. Todo dia eu ganho desenho. O pai ganha desenho. E os desenhos bem... A gente fica assim, mas o que que é isso aqui? Aí, às vezes, não lembra, né? O que que desenhou. Há vontade de abrir aqui. Mas, gente, é um papel que é diferente do convencional, né? Diferente. Dá pra você fazer isso aqui. Eu gostei muito desse aqui. De você fazer a... Medir a criança. Olha só que fofo também. Você quer fazer um trem, né? Um trenzinho assim, desse jeito. Então, tem que ser um papel, né? Comprido. Então, tem esse tipo de papel comprido. Fica lá na... Na seção mesmo de folhas do Seria, tá? Pessoal, isso aqui é Seria. Bom dia, bom dia. O outro que eu achei também muito legal. Que é esse... Hakeru... Hakeru... Maguneto. Ou seja, ele é um imã. Isso aqui é um imã de geladeira. Tá vendo? Aqui é geladeira. Ou então, algum... Algum lugar, né? Que aceita imã, né? Que dá pra você escrever aqui. Corta. E vira um imã. Então, crianças que gostam de desenhar. Crianças que querem fazer alguma coisa diferente. Ou, né? Fazer uma bola. Um desenho qualquer aqui. Depois você corta com a tesoura, né? Khaite. Né? Kiro. Né? Você corta com a tesoura. E aí, gente. Só colocar ali. No lugar onde você quer colocar que tem a imã. Né? Então, por exemplo. Você quer ensinar... Ah, eu quero ensinar meu filho português. E seu filho tem ali... É pequenininho. Fica ali sempre na geladeira tirando os imãs, né? Então, você pode escrever algumas letrinhas ali que você quer cortar e colocar ali pra ele já ficar olhando pra aquelas letras. Ou então, né? Brincando com os bichinhos ali. Ele mesmo que vai desenhar. Ou você mesmo. Então, é uma coisa muito legal. Muito personalizada, assim. Do jeito que você quer. Né? Então, tem esse shito. Shito seria, né? Esse tipo de folha, assim. Que é possível você escrever no Maguneto. Que é o Magnet. Que é o imã. Ou então, você pode também escrever coisas que... Tipo, nada a ver com criança. Nada a ver com desenho. Você quer escrever, né? Proibido entrar. Você quer escrever que é um produto novo. Você tem uma loja. Alguma coisa assim. Ou vamos supor que você tem um painel, assim. Que é aquele painel que tem... Dá pra você colocar imã. E você quer colocar algumas coisas ali. Dá pra você fazer qualquer coisa. Né? Ele é um papel com imã. Que é possível você cortar. Sendo legal. Eu já comprei um negócio desse há muito tempo. Fiz. E... Porque eu já não é... Não é a primeira vez que eu vejo isso aqui. E eu acho incrível. E eu acho muito legal. Então, tem esse tipo de kakeru Maguneto. Então, você pode dar aí uma folha pra cada um. Das crianças. Eles desenham. Depois colocam lá. Né? E o outro que tem aqui. Ele é um white bodo. White bodo Maguneto. É bem parecido. Você olha assim. Você fala assim. Nossa, qual que é a diferença entre os dois? Tem muita diferença. Tá? Esse aqui é um white bodo Maguneto. Então, isso aqui é como se fosse um quadrinho. Sabe aqueles quadros brancos? Que você escreve com a caneta e depois você apaga? É esse tipo de bodo aqui. Então, ele é um white bodo. Mas tá tudo ao contrário. Gente, eu não consigo virar hoje. Então, white bodo. Que você pode colocar. Magade kaitekeseru. Você pode escrever e você pode apagar. Eu ia abrir, gente. Mas eu acho que é melhor deixar assim mesmo. Porque dá pra ver bem o produto. E aqui, ó. Ele mostra. Por exemplo, você quer colocar a sua agenda. Tal pessoa pra tal lugar. Ou então, o que que tem dentro da geladeira. O que que tem dentro do... O que que tá precisando comprar. Então, tem várias coisas que você pode escrever. Aqui. Colar na sua geladeira. Como se fosse um demo mesmo. Que fica ali. Tcharam! E aí, você pode escrever. Apaga. Escreve. Apaga. E ele é maguneto. Ele vai ficar ali presinho. Na sua geladeira. Ou em algum lugar que você queira colocar. Maguneto. Mas aqui tá mostrando uma geladeira. E se você colocar num quadro branco, né? Magnético. Vai ser a mesma coisa. Então, pra geladeiras. É muito legal. Então, você pode escrever. O que que vai ter hoje para a janta. Tal coisa. Tal coisa. Tal coisa. Tal coisa. Ou amanhã. A agenda da semana. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Quem vai fazer o quê? Que dia que precisa mandar bentô pras crianças? Então, tem um bodo desse aqui. Que você pode apagar. Né? E ele é maguneto. Que ele vai ficar ali presinho na sua geladeira. Achei bem legal. Mas. Minha geladeira não é magnética. Tipo assim. A frente dela inteirinha. Não pega. Não é com imã. Só nas laterais. A lateral fica cheia de coisa. Mas na frente mesmo não dá. Então. Dá uma olhadinha na sua geladeira. Talvez. Eu fiquei assim. Ué? Ué? Como assim? Não dá pra pôr nada aqui. Não tem. Não é magnética a porta das minhas geladeiras. As portas da geladeira. Né? Mas enfim. Dá uma olhadinha no seu. O outro, gente. Eu comprei. Pra cá pra casa. Foi sucesso. E aí dessa vez. Quando eu fui no série. Eu falei. Vou comprar pra mostrar pro pessoal do portal minha. Eu comprei esse. Esse. É. Isso daqui. Né? Ó. A minha também não dá. Eu acho que a nossa geladeira é igual. Hein Ju? Se eu não me engano. A nossa geladeira é igual. É o dia que eu vi na sua casa. Eu falei. Não. Acho que é igual. Agora não tô lembrando bem. Mas eu. Tô falando agora. Deve ser sim. Ou da mesma marca. Mas ó. Esse aqui. É um quadro do Hiragana. Tá? Então Hiragana. Tá escrito aqui. Hiragana. Renshi. Shito. Então ele é um. Renshi. Pra praticar. Shito. Que ele é um. Né? Igual o Shito aqui também. É uma folha. Uma tabela. Pra você escrever o Hiragana. E ele é de. Nasoro. Nasoro significa. Você passa por cima. Você né? Passa por cima daquilo dali. Ou seja. Você tá vendo que já tá escrito aqui. Ó. Tá vendo? A marcação do A. Do Ka. Né? A. I. U. Né? O Ki aqui. Tá tudo marcadinho. Então é legal pra criança que tá. Não só aprendendo Hiragana. Né? Como a florzinha. Esse aqui eu usei com a flor. Ou também. Pra quem tá. Querendo melhorar a letra. Né? O Ka tá precisando muito disso. Agora ele vai pro Shogaku. E já falaram aqui do Shogaku. Às vezes. Já pedem pra. Pra escreverem a letra um pouco mais bonitinha. Né? A letra dele tá precisando de um. De um reishu. Né? De fazer umas revisõezinhas ali da letra. Então. Aqui. A criança vai só pegar o lápis. E. Né? Pegar um lápis. Em vez da lapiseira. E vai passar por cima. E tem a ordem. Gente. Ajuda as crianças a escreverem na ordem. Vai ajudar muito no futuro delas. O Ka escreve tudo. Tudo do jeito que ele quer. E. E a letra. Fica com o balanço um pouquinho ruim. Às vezes esquece um pedaço. Então por isso que. Até mesmo adultos. Quando eu falo. Gente. Pra escrever o Hiragana. Escreve já na ordem certinha. Existe uma ordem. Pra justamente. Você sempre cumprir aquela ordem. E não esquecer de nada. Mais bonitinho. Porque você vai treinar sempre do mesmo jeito. Então aqui. É. Vamos pôr o A. Ele já mostra aqui. Ele vai estar muito pequenininho gente. Mas mostra aqui. Número 1. Número 2. Número 3. Né? Número 1. 2. 3. No Ka. 1. 2. 3. No Sa. O Xi. Um só. Então você vai aos pouquinhos. Junto com a criança fazendo. E aí eu fiquei assim. Poxa. Vai usar uma vez. E depois. Né? Mas dá pra pagar. Né? Apesar de ser. Né? Com essa. Reconderant. Né? Ele tá. Né? Pra baixo. Assim. É uma marcação. Com uma borrachinha. Um pouquinho de paciência. Dá pra você apagar. O que a criança escreveu. E usar novamente. E de repente usar algumas vezes. A tabelinha inteira. Então você pega ali um dia com a criança. Faz o. A família do A. Pega outro dia. Faz a família do K. Qual letra que começa com K. Qual letra que começa com K. E estimular também. Essa questão oral da criança. Né? Também é legal. E depois dá pra você pegar e apagar. O que que vai acontecer quando você apagar? Vai sair um pouquinho da tinta. Tá? Vai sair um pouquinho da tinta do verde. Vai ficar um pouquinho esbranquiçado. De Kataganai. Né? Não tem o que fazer muito em relação a isso. Mas é uma forma de você usar várias vezes o mesmo. O mesmo. Né? Negócio. E render. Fazer render o seu dinheiro. É do Seria. Né? Tem do Kataganai? Não. Não tinha. Pelo menos quando eu fui no Seria. No Seria que eu fui. Só tinha do Hiragana. Tá? Então no Kataganai não tem. E não tem nada além disso, gente. Eu achei assim. Nossa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Algum adesivo. Alguma coisa também não tem. Então é só essa tabelinha aqui mesmo. Pra ajudar a escrever na ordem. Ajudar a escrever bonito. Ou então você junta ali com a criança. Falando de várias letrinhas. E depois se quiser. Você apaga e usa novamente. E é isso, gente. Eu mostrei quatro produtos aqui. Você pegou do meio pro final. Principalmente você que é mãe. Que tem pai. Ou então tem criança pequena em casa. Ou então tem alguém que você conheça. Que tem criança. Compartilhe essa live. Porque eu compartilho do sentimento de que assim. Meu Deus. Está chegando o Haru Yasumi. Está chegando o férias das crianças. O que eu vou fazer com essas crianças aqui? Então essas coisas ajudam demais. Porque meu trabalho continua. Eu trabalho de casa. Então não dá pra ficar com eles ali o tempo todo. Não está dando pra sair. Então são dicas. Que é bem legais. Pra pais, mães. Que vão. Que tem filho na escola. Filhos mais ou menos pequenininhos. Pra poder entreter de alguma forma. É isso, gente. Olha. Hoje é quarta. Sexta-feira eu vou estar aqui de novo. Mais ou menos por volta desse horário. Ou não. Não, acho que sexta-feira. Eu não sei se tem live marcada nessa sexta-feira. Talvez. É bom. Entre sete e oito horas. Coloca as notificações aí do portal Mie. Ou então. Quando você vê que tem live aqui no portal. Você dá uma olhadinha. Para ver se eu estou aqui. Não sei se vai ser por volta dessas sete. Ou por volta das oito. Arigatouzaimasu. Muito bom ter você aqui comigo. Bom dia pra vocês. Tenha um ótimo dia. Pessoal que está voltando aí aqui. Outros caras saladas. Bom descanso. E matané. Bye, bye. Bye. Tchau, tchau.